Mateus capítulo 5 e versículo 44 Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estáis no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É interessante nós entendermos essa passagem da Bíblia, porque hoje nós vivemos uns dias onde a maldade e o ódio têm se aumentado. A Bíblia chega a dizer que no final dos dias, no final dos tempos, por se multiplicar a iniguidade, o amor de muitas pessoas se esfriariam. E o amor das pessoas estão se esfriando em todas as áreas, tanto o amor das pessoas para com Deus, como que também o amor das pessoas para com o seu próximo, a compaixão, a misericórdia, até mesmo a questão de perdoar aquelas ofensas com que nos ofendem. E Jesus vai nos dar essa alerta há dois mil anos atrás, podemos dizer assim, Jesus está pregando a palavra, dando aqui as instruções, no sermão do monte, e o que Ele já nos ensina é algo que se naquela época estava acontecendo, com certeza acontecia, hoje está pior ainda. A questão hoje é eu vivo a minha vida do meu jeito e o outro que se dane, cada um por si, Deus por todos, cada um faz a sua parte, cada um carrega a sua cruz e que se dane. E nós cristãos entendemos que não é bem assim. Quando Jesus vai dizer que nós temos que amar os nossos inimigos, Ele nos dá uma tarefa complicada. Eu acredito que é uma tarefa muito difícil até, você amar os seus inimigos. Porque fácil é você amar quem te ama. E eu conheço pessoas que têm dificuldades até mesmo em amar quem ama Ele. O coração dele é tão mau, é tão perverso. Um exemplo, tem filho que mata a mãe. Às vezes tem marido que mata a esposa. E vice-versa, né? Mãe que pega um filho e simplesmente descarta, mata, faz coisas horríveis. Então são pessoas que têm dificuldade até mesmo de amar quem ama elas. Agora você imagina essa missão que Jesus dá para nós. De nós amar os nossos inimigos. Amar aquelas pessoas que se declaram ser os nossos inimigos. O que Ele mais deseja é ver a nossa morte, é ver a nossa desgraça, é ver a nossa ruína. Esse é o desejo dessas pessoas. E Jesus diz assim, vocês têm que amá-los. E vocês têm que bem dizer também aqueles que vos maldizem, porque no Antigo Testamento não. Ama quem te ama, odeia quem te odeia, fala bem de quem fala bem de você, dente por dente, olho por olho, arrancou a espada, você arranca a sua também, sacou a arma, você saca a sua arma também, e vamos para o confronto, vamos para a guerra. mas Jesus já não nos ensina assim. Jesus já nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. Eu vi um vídeo de um senhor apanhando, eu vi na internet, no Facebook, se eu não me engano, apanhando, pregando a palavra de Deus e apanhando, e batendo nele de chicote. E ele dizendo, lá na linguagem dele, não é em português, ele dizia, dale, dale, né? E eu entendi ele dizendo assim, bate, bate, né? Não bateram em Jesus? Bate, bate, pode bater. E o outro demoniado lá, batendo nele de chicote, para ele calar a boca. E ele continuava pregando, ali com a caixa de som nas costas, algumas cornetas, e ele gritando ali, pregando com o microfone. E aquele homem incomodado, e aquele homem batia nele com aquele chicote, e ele, dale, dale, não bateram em Jesus? Dale, dale, não bateram em Jesus? E é interessante você ver, que ali sim está, se cumprindo a palavra de Deus. Tanto em termos de perseguição, como que também em termos dele, ter aquela humildade no seu coração, e dizer, pode bater em mim, eu estou pregando a palavra. Pode bater em mim, não bateu em Jesus? Pode bater em mim, não é? Não mataram Jesus? Pode me matar também. Não fizeram com Jesus? Pode fazer comigo também. Eu estou apenas pregando a sua palavra. Eu estou apenas anunciando o Evangelho. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. Você vê a pessoa cumprir a palavra de Deus na íntegra. A pessoa ali é disposto a apanhar, até mesmo a ser rejeitado, ou ser levado para a morte, mas cumprindo a palavra de Deus. Cumprindo aquilo que, aquela missão que o Senhor Jesus deu para ele. E é isso que Jesus nos ensina. Bendizei aqueles que vos maldizem. Não é? Nós temos que entrar nessa doutrina do Senhor, de todo o nosso coração, para nós sermos aceitos por Deus. Fazer bem aos que vos odeiam, quer dizer, aos que vos fazem mal. Primeiro ele vem, primeiro Jesus vem e diz assim, Bendizei aos que vos maldizem, amai os vossos inimigos, melhor dizendo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, e agora ele diz assim, fazei bem aos que vos odeiam. Além de amá-los, tem que fazer bem a eles. Porque o seu inimigo e aquele que te odeia, é a mesma pessoa. Além de você ter que amá-lo, você tem que fazer bem a ele. Você não pode desejar o mal para ele. Você não pode desejar que as coisas ruins aconteçam com ele. E ao mesmo tempo, você tem que fazer o bem para ele. Se necessário, fazer igual o homem lá estava fazendo, pregando a palavra. É o maior bem que o ser humano possa fazer para o outro, é tentar fazê-lo chegar à verdade, ao conhecimento da verdade. Orar por ele, você ora. Na sua casa, você ora na igreja, em qualquer lugar, você pode orar por aquela pessoa. Mas fazer o bem para ele, para que bem melhor do que você pregar para ele e dizer, Jesus é o salvador, Jesus quer salvar a sua alma. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver vivo, enquanto você tiver fôlego de vida, saiba que Jesus quer te salvar. Saiba que Jesus quer te levar para o céu. E não importa se você está me batendo, não importa se você está me xingando, não importa se você está me odiando, saiba que Jesus quer te salvar. Eu tenho experiência de vida de pessoas que simplesmente me odiavam. odiavam, mas odiavam declaradamente. Dizia que não aguentava nem me ver. Preferia ver o Satanás 50 vezes no dia do que me ver uma vez. E pessoas que eu nunca fiz nada para elas. E eu comecei a orar por aquelas pessoas, orando. Mas não é aquela oração. Senhor, mata ele. Senhor, põe um câncer nele. Senhor, permita que ele venha se acidentar. Tem crente que ora assim. Eu entrego ele nas mãos de Satanás. É, irmãos, tem crente que ora assim, mas é errado. Não pode. Aí já não é oração, é feitiçaria isso aí, é macumba. E Jesus disse que nós devemos amá-los, que nós devemos até mesmo bem dizer, porque eles estão nos maldizendo, temos que bem dizer eles, e ainda ajudá-los. E eu fiz a minha parte, orei por essas pessoas, e o ódio simplesmente acabou. As pessoas voltaram a conversar comigo, na boa, normal. E assim, eu fiz a minha parte, orei por eles, já preguei para eles, já. Algumas pessoas que a gente sabe, né? Então, quando eu tenho oportunidade, eu faço. Mas isso é maravilhoso, você fazer isso, porque você descobre, com experiência, aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está mandando nós fazer, Jesus está dizendo assim, isso realmente funciona, isso tem efeito. Se você fizer, tem efeito. Se você cumprir, pode cumprir, porque funciona. É isso que Jesus está falando conosco. E ele continua, dizendo assim, ó, aqui mais adiante, é o que eu disse, né? Orai pelos que vos maltratam, né? Então, orar por essas pessoas funciona, Deus trabalha na vida dessas pessoas. Quero até dar um conselho para você, que às vezes, tem ódio de alguém, comece a orar por ela. Comece a orar, apresenta ela na mão de Deus. E aí você vai ver que o ódio vai acabar no seu coração. Sempre que alguém me faz alguma coisa, que eu fico chateado, que eu fico com o coração ali, é, 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 endurecido para aquela pessoa, eu começo a orar por ela, para Deus libertar ela, para Deus salvar ela, para Deus abençoar ela, para Deus tirar aquilo do meu coração. E passa pouco tempo, aquilo desaparece. Eu sou liberto, e aquela pessoa acaba ainda sendo abençoada, porque eu estou orando por ela. Isso é importante. Isso é interessante nós praticarmos, porque funciona. Funciona para nós, e funciona também, é, para as outras pessoas. É, não só, não, não orar apenas pelas pessoas que vos maltratam, mas também pelas pessoas que vos perseguem. É normal a pessoa que te odeia, que não gosta de você, falar mal de você, maltratar você, te perseguir, é normal. Mas você é cristão. O servo de Deus é você. Aquela pessoa, ele está no lugar, que, você estava outrora. Antigamente, você, por exemplo, eu, éramos escravo do diabo. Aquela pessoa está sendo escrava do diabo hoje, nos odiando. De repente, a gente não fez nada para aquela pessoa, mas ela, simplesmente, está sendo usada pelo diabo, para não gostar da gente, não. E, o nosso dever é orar, apresentar a Deus. E não deixar com que aquilo entre no nosso coração, e nos prejudique. É isso que é importante. É isso que é interessante. Praticarmos a palavra de Deus. Para nós vermos a palavra do Senhor se cumprir nas nossas vidas, e fazendo efeito no nosso dia a dia. Marcos, capítulo 11, e o versículo 30, Marcos, capítulo 11, e o versículo 36. Jesus também falou a respeito do, do perdão. A questão de você, perdoar, o seu próximo, para que receba perdão de Deus. Jesus vai dizer, quando você estiver orando, quando você estiver orando, perdoai também aqueles que vos ofenderam, aqueles que te fizeram mal, para que o vosso Pai também vos perdoe. Porque se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, aqueles que vos fizeram mal, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Isso é muito interessante, isso é muito importante. É bíblico, Jesus dizendo isso. Nós temos o dever de perdoar as pessoas. Eu sei que é difícil perdoar. E para perdoar, é somente pela graça do Espírito de Deus. É somente pelo poder de Deus, para nós perdoar. O perdão é divino. O perdão é de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que perdoar também. E se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. É isso que a Bíblia está dizendo. O perdão é condicional. Tem condições para você receber o perdão. E qual é essa condição? É perdoar aqueles que também te fazem mal. É uma lógica. Eu não perdoo quem me faz mal, quem peca, quem erra contra mim. Um exemplo. E quero que Deus me perdoe, sendo que eu vivo pecando 24 horas. Então Deus, Deus quer nos perdoar, quer, mas quer também que a gente tenha um coração puro, um coração limpo. Ao ponto de perdoar também as pessoas que nos fazem o mal. As pessoas que nos prejudicam. As pessoas que nos maltratam. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a palavra está dizendo. E aqui nesse sermão do monte, a partir do... Ainda no verso 45, Jesus diz que para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz chover, ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Olha que maravilha. Ele é bom. E para nós sermos filhos daquele que é bom, nós temos que seguir os seus exemplos. Ele faz com que o sol venha para todos. Ele faz com que a chuva caia sobre todos. Mesmo a pessoa sendo assassino, mesmo a pessoa sendo uma prostituta, ou um prostituto, um adúltero, um fornicador, um ladrão, um homicida, que é o mesmo assassino, mesmo que essa pessoa seja um idólatra, um feiticeiro, alguém que está ligado totalmente ao ocultismo, que trabalha para o diabo, e não tem vínculo nenhum com Deus, Deus faz a chuva cair sobre ele. Deus faz o sol nascer aí para todos. Então Jesus está dizendo, se vocês querem ser filhos dele, se vocês querem ser, fazerem parte dessa família de Deus, então vocês têm que seguir o mesmo exemplo do Pai Celestial. Você não deve fazer o bem somente para quem te faz o bem. Você não deve amar somente quem te ama. Você não deve orar somente pelos seus amigos e familiares. Você não deve pedir a Deus a bênção somente sobre aqueles que você gosta, porque gostam de você. Você não pode falar bem somente dos que falam bem de você. não. Você tem que amar o seu inimigo, bem dizer os que vos maldizem, orar pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente, porque o Pai Celestial é assim. Ele é diferente. Ele é bom. Ele tem um coração cheio de bondade. E isso é algo que nós, cristãos, sabemos muito bem. Olha a vida que a gente vivia no passado. E Deus nos resgatou. Deus não pode resgatar aquele que está na droga, aquele que está lá fora, aquele que está, que por um motivo ou outro é incrédulo, ou que não gosta de crente. Deus não pode fazer isso? Pode. Ele fez com Saulo de Taros, ele fez com várias outras pessoas, testemunhos lindos que a gente conhece por aí. Então temos sempre que confiar no poder de Deus e fazer a vontade de Deus. Se fizermos a vontade de Deus, com certeza tudo vai dar certo. Amém? E eu nem vou aqui prosseguir, porque o horário já está acabando. Mas Jesus continuou dizendo assim, se vocês amarem só os que vos amam, estão fazendo alguma coisa demais? Os publicanos fazem assim também, os ímpios são assim, né? Se vocês bem-dizer somente os que vos bem-dizem, se vocês gostarem somente de quem gosta de vocês, está fazendo alguma coisa demais? Se vocês saudarem somente quem vos saudam, ser amigos, e somente daqueles que... Jesus está dizendo, não, vocês não estão fazendo nada demais. Nada demais. Seja diferente. Demostra o seu amor, até mesmo por aqueles que te odeiam. Ore por eles. Ora por eles. De repente, eles não vão aceitar o seu diálogo, não vão aceitar a sua amizade, mas o seu amor está guardado. Ore por eles. Peça a Deus a salvação e a libertação deles. E tudo vai dar certo na tua vida. Amém? Eu quero orar. Eu quero fazer a oração final. Estou já no final do programa. E eu quero fazer a oração final. Feche os seus olhos neste momento, que eu quero abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, essa pessoa que neste momento, Pai, está com os olhos fechados, essa pessoa que precisa de um milagre, precisa de uma cura, e a tua palavra é o milagre. A tua palavra é a cura. A tua palavra é a libertação. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa agora. Que toda a enfermidade, Pai, das plantas, dos pés ao alto da cabeça, saia agora. Seja quebrada, destruída agora, Pai. Toda a força do mal, toda a corrente diabólica, em nome de Jesus, vai caindo por terra. Toda a doença, toda a enfermidade, toda a opressão, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, todo o ódio. Em nome de Jesus, vai saindo agora. Toda a inveja, toda a maldição, bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora. Sai deste corpo todo mal. Jesus, vai tocando agora, com as Tuas mãos poderosas, meu Pai. Acoberta com Teu sangue, esta vida. Acoberta com Teu sangue, esta casa. Acoberta com Teu sangue, esta família. Jesus, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos a bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e fiquem todos, na santa paz do Senhor Jesus.